E mais um caso de homicídio foi registrado hoje cedo em Arasatuba. Um homem que ainda não foi identificado foi encontrado morto num pasto. É o segundo, o segundo homicídio em menos de uma semana na cidade. A movimentação da polícia traiu dezenas de curiosos ao local do crime. O corpo do homem foi encontrado no meio de um pasto, no bairro Mão Divina, zona norte de Arasatuba. Foram pelo menos cinco tiros de calibre .38, alguns deles na cabeça. O corpo ainda não foi identificado e agora vai seguir para o Instituto Médico Legal para aguardar o reconhecimento por algum familiar. A polícia ainda não sabe dizer se este crime tem relação com os outros do fim de semana. A criminalidade tem assustado os moradores de Arasatuba. No domingo passado, uma família inteira foi baleada no bairro Atlântico, na zona norte. Eles continuam internados na Santa Casa. Na segunda-feira, o primo de um dos baleados foi encontrado morto com sinais de execução. A polícia acredita que os crimes possam ter relação. Os dois últimos casos que o Vitor comentou, pessoal, tem a questão ali da questão de briga por drogas. As duas pessoas que morreram tinham, a família que foi atingida e a pessoa que morreu, melhor dizendo, tinham envolvimento, então, com o tráfico de drogas e histórico de prisões por conta do tráfico. Agora, a polícia tem que primeiro identificar quem é a pessoa morta hoje, a pessoa encontrada morta hoje. Há, o que tudo indica, sinais de execução, porque muitos dos tiros foram ali, atingiram a cabeça. Então, a polícia trabalha com essa hipótese. E depois, na sequência, com o nome da pessoa, vai puxar a capivara para verificar se tem ou não uma montagem nesse quebra-cabeça da criminalidade que está deixando todo mundo assustado. A gente tem falado de Arassatuba porque a semana está complicada em Arassatuba, mas o medo está se espalhando por todo o nosso interior de São Paulo. E aí